Amor E você vai ver Vou te enlouquecer Te amar Boa toda Filada Eu te garanto Vou fazer com que você nunca me esqueça Essa noite foi quase valer Você vai enlouquecer Prepara o vinho, a lingerie Vamos beber, vamos curtir Hoje a noite é nossa Vai ficar na história Vai me amar Vai me amar Vai me amar Sem parar Essa noite eu te prometo Amor, te dará surpresa Vai me amar Vai me amar Vai ter muito amor E depois o amor vai ter sobremesa Vai ter sobremesa Essa noite eu te prometo Amor, te dará surpresa Vai ter muito amor E depois o amor vai ter sobremesa Vai ter sobremesa Que você nunca me esqueça Que você nunca me esqueça Essa noite foi quase valer Você vai enlouquecer Prepara o vinho, a lingerie Vamos beber Vamos curtir Hoje a noite é nossa Vai ficar na história Vai me amar 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 Vai ter muito amor Vai ter muito amor E depois o amor vai ter sobremesa Ai, você vai ver Vou te enlouquecer De amar Ai, você vai ver Vou te enlouquecer Eu sempre te amar Eu juro Que ela nunca vai saber Eu juro Vou guardar tudo só pra mim Eu juro Não vai dar nada pra você Sou eu que te quero Não me despreza Não precisa deixar ela Se largar Me apaixonei por você Só com seu jeito de me olhar Eu já sei que é casada E que não vai Deixar ela pra viver outra paixão Só que eu te quero E dessa vez não aceito não Vou lutar pra conquistar seu coração E dessa vez te juro Eu não abro mão Não desisto de você Você tá doida Sou casada e você quer me complicar Se ela descobre O bicho vai pegar Tem que ser longe pra eu ficar com você Mas tem que ser segredo Você jura? Eu juro Eu juro Que ela nunca vai saber Eu juro Vou guardar tudo só pra mim Eu juro Não vai dar nada pra você Sou eu que te quero Não me despreza Não precisa deixar ela Você jura? Eu juro Que ela nunca vai saber Eu juro Vou guardar tudo só pra mim Eu juro Não vai dar nada pra você Sou eu que te quero Não me despreza Não precisa deixar ela Se ladar Me apaixonei por você Só com seu jeito de me olhar Eu já sei que é casada e que não vai Deixa ela pra viver outra paixão Só que eu te quero E dessa vez não aceito Não Vou lutar pra conquistar seu coração E dessa vez te juro Eu não abro mão Não desisto de você Você tá doida Sou casada e você quer me complicar Se ela descobre O bicho vai pegar Tem que ser longe pra eu ficar com você Mas tem que ser segredo Você jura? Eu juro Que ela nunca vai saber Eu juro Vou guardar tudo só pra mim Eu juro Não vai dar nada pra você Sou eu que te quero Não me despreza Não precisa deixar ela Você jura? Eu juro Que ela nunca vai saber Eu juro Vou guardar tudo só pra mim Eu juro Que ele tem outra pessoa Será? Já percebi que toda noite ele chega tarde Por um perfume diferente Esse aqui não é o meu Ai meu Deus Ai meu Deus O que que ela tem que eu não tenho? O que que ela deu pra ele que eu não tô? Onde eu falhei? O que pra ele eu não tenho? Eu não vou dar ele pra você Eu não vou dar ele pra você Eu não vou Farem o que for Para não perder O amor da minha vida Não vou dar ele pra você Eu não vou De uma beijada pra você Eu não vou Farem o que for Para não perder O amor da minha vida Se largar Se largar Se largar O que eu não tenho? Será que ele tem outra pessoa? Será que o entrocoso não vou aguentar? Será? Será? Já percebi que toda noite ele chega tarde Por um perfume diferente Esse aqui não é o meu Ai meu Deus Ai meu Deus O que que ela tem que eu não tenho? O que que ela deu pra ele que eu não tô? Onde eu falhei? Onde eu falhei O que pra ele eu não dei? Não vou dar ele pra você Não vou dar ele pra você De uma beijada pra você Eu não vou Farem o que for Para não perder O amor da minha vida Não vou dar ele pra você Eu não vou dar ele pra você Eu não vou dar ele pra você Se matar Se eu penso em ti, eu choro Lembrando dos nossos momentos Se eu vejo tuas fotos Aí eu choro Só sendo castigo Ver você passar por mim Fingindo que não me conhece É um castigo Você nem lembra do que a gente vive Eu jogo tudo no lixo Não pensou em nós dois Como é que eu fui cair em suas palavras Linda de amor Estou agora vendo tudo em meu quarto Tudo que você deixou Se eu penso em ti, eu choro Lembrando dos nossos momentos Se eu vejo tuas fotos Aí eu choro Se eu penso em ti, eu choro Lembrando dos nossos momentos Se eu vejo tuas fotos Aí eu choro Se eu penso em carca Se eu penso em ti, eu choro So использую tuas fotos Eu jogo tudo no lixo Não pensou em nós dois Como é que eu fui cair em suas palavras Linda de amor Estou agora vendo tudo em meu quarto Tudo que você deixou Se eu penso em ti eu choro Lembrando dos nossos momentos Se eu vejo tuas fotos Aí eu choro Se eu penso em ti eu choro Lembrando dos nossos momentos Se eu vejo tuas fotos Aí eu choro Se eu vejo tuas fotos Aí eu choro Se eu vejo tuas fotos Aí eu choro Se lá dá Se lá dá Hoje bateu a saudade louca por ti Por ti Porque ainda tô te amando Mas sei que não tá nem aí Juntos escrevemos uma linda história de amor Sem minha vida foi fora E sozinha agora tô Na vontade de chorar todo dia Sem você eu não consigo viver Porque tudo é sozinha Porque tudo é sozinha e harmonia Não sei mais o que vou fazer Sozinha Sozinha Perdida Sem ter você Sem ter você Sem ter você Dá vontade de chorar todo dia Sem você eu não consigo viver Porque tudo é sozinha Porque tudo é sozinha Porque tudo é sozinha e agonia Não sei mais o que vou fazer Sozinha Não sei mais o que vou fazer Perdida Perdida Sem ter você Sem ter você Sem ter você Dá vontade de chorar todo dia Dá vontade de chorar todo dia Sem você eu não consigo viver Porque tudo é sozinha e agonia Não sei mais o que vou fazer Não sei mais o que vou fazer Sozinha Perdida Perdida Sem ter você Sem ter você Sem ter você Sem ter você Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada que o coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada que o coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Que lado é Que lado é Que lado é Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distante Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende, não entende o coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Distante, bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende, não entende o coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Se matar Não aguento ficar um minuto sem você Já tô ficando louca querendo saber Quando vai voltar Volta pra me abraçar de novo Cada passo que eu tô sem direção Vai ficando escuro e me faz perder o chão Até parece coisa de outro mundo Bate no fundo, dentro do meu peito O dói Só de imaginar que tá sozinho Levando a vida e não pensando em nós O dói O desespero vai tomando conta Já não sou mais eu Já não sou mais eu O dói Só de imaginar que tá sozinho Levando a vida e não pensando em nós O dói O dói O desespero vai tomando conta Já não sou mais eu Já não sou mais eu Não aguento ficar um minuto sem você Já tô ficando louca querendo saber Quando vai voltar Volta pra me abraçar de novo Cada passo que eu dou sem direção Vai ficando escuro e me faz perder o chão Até parece cuja de outro mundo Bate no fundo dentro do meu peito Dói só de imaginar estar sozinho Levando a vida e não pensando em nós O dói, o desespero vai tomando conta Já não sou mais eu, já não sou mais eu Dói só de imaginar estar sozinho Levando a vida e não pensando em nós O dói, o desespero vai tomando conta Já não sou mais eu, já não sou mais eu Se lavar Se lavar Se lavar Poxa como dó Quando a gente se dá demais Entrega o coração a uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil de entender Eu sempre te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativa Eu não sou vingativa, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu posso até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar Doide Doide Quando a gente gosta Doide Alguém que nos invanda Doide E a gente quebra a cara E a dor Machuca o coração Doide Quando a gente gosta Doide Eu sempre te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou vingativa, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia eu posso até te perdoar Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim Doide Quando a gente ama Doide Alguém que nos invanda Doide E a gente quebra a cara E a dor Machuca o coração Doide Quando a gente gosta Doide E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Doide Quando a gente ama Doide Alguém que nos invanda Doide E a gente quebra a cara E a dor Machuca o coração Doide Quando a gente gosta Doide E o outro não se importa Pois é Eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Se lada Se lada Se lada O que é que você fez comigo Que eu só penso em você Que eu só penso em você Que eu só vejo você Nos meus sonhos Nos meus sonhos Eu vejo o dia Eu vejo o dia vir à noite Só pensando em você Desejando você De novo Mas fazer o que se tudo acabou Foi jogado fora todo o nosso amor Eu sofri demais Tu não tem coração Entreguei todo o meu corpo Em tuas mãos Na nossa cama ainda tem o cheiro teu Todos guardados os presentes que me deu É incrível como não lembra de mim Que tua presença só me fez feliz É mentira É mentira Que não sente mais a minha falta É mentira Que não gosta mais de mim Mentira Você sabe bem melhor que eu Que sua vida Sou eu É mentira Que você vai superar É mentira Que não vai mais me amar Mentira Só que eu não vou esperar Só mais um dia Pra o meu telefone tocar Se lutar Mas fazer o que se tudo acabou Foi jogado fora todo o nosso amor Eu sofri demais Tu não tem coração Entreguei todo o meu corpo em tuas mãos Na nossa cama ainda tem o cheiro teu Todos guardados os presentes que me deu É incrível como não lembra de mim Que tua presença só me fez feliz É mentira É mentira Que não sente mais a minha falta É mentira Que não gosta mais de mim Mentira Você sabe bem melhor que eu Que sua vida Sou eu É mentira Que você vai superar É mentira Que não vai mais me amar É mentira Só que eu não vou esperar Só mais um dia Pra o meu telefone tocar Se lutar Que não vai mais me amar Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar a lágrima E se encher em caí Entro no meu carro Abro o vidro E antes de ir embora Eu pedi E se encher em caí Ainda vou te esquecer Escreve aí Chega em caí Chega a vida de cara Com a sua flor Uma do chá e um rio Pra acalmar E eu penso Vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto Que eu vou É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto Que eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Se tira você de mim Não sobra nada O teu sorriso Me desvulta inteira Até um simples estralar de preto Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o luxo de me ver aqui Calca demais para continuar Juntando forças pra poder falar Que eu volto 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 na sua cara, se tira você de mim não sobra nada, o teu sorriso me desmonta inteira, apenas um simples estralar de dedos, talvez você devia deixar de eu ir, pra ter o gosto de me ver aqui, rancas demais para continuar, juntando forças pra poder falar, que eu vou ter só, você sorrir, que eu vou ter só, fazer assim, que eu vou, que eu vou, que eu Cílada Sonhei demais, esperei demais, por um alguém que promete e não faz, tanta ilusão, a ficha caiu, que decepção, você me feriu, tô revoltada por ter te dado o meu amor, e o que você fez, você zombou de mim, e agora vem me pedir outra chance, cara de pau me usa e some, mas eu não vou cair na tua live outra vez, pra você digo não, 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 pra você baby, não, 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 cara de pau me usa e some, mas eu não vou cair na tua live outra vez, pra você digo não. Sonhei demais, esperei demais Por um alguém que promete e não faz Tanta ilusão, a ficha caiu Que decepção, você me feriu Tô revoltada por ter te dado o meu amor E o que você fez, você zombou de mim E agora vem me pedir outra chance Cara de pau me usa e some E agora quer que eu te dê outra chance Mas eu não vou cair na tua larga outra vez E agora vem me pedir outra chance Cara de pau me usa e some E agora quer que eu te dê outra chance Mas eu não vou cair na tua larga outra vez Pra você digo não, 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 não Pra você baby não, 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 não Cara de pau me usa e some Mas eu não vou cair na tua larga outra vez Pra você digo não, 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 não Pra você baby não, 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 não Cara de pau me usa e some Mas eu não vou cair na tua larga outra vez Pra você digo não, 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 No meu lugar Manda de lado Você anda tão diferente Não tem mais tempo pra gente Você não liga mais pra mim Nem quer saber se eu estou afim Isso incomodou minha cabeça Vamos resolver isso antes que eu enlouqueça Fala a verdade e não minta pra mim Porque eu tenho provas pro nosso fim Você chega tarde e eu já descobri Com cheiro de outro perfume eu já te senti Até pra falar no celular É sempre baixinho pra eu não escutar Porque você não quer dizer que você tem um amante Já descobri Que existe outra mulher tomando o meu lugar Porque você não quer dizer que você tem um amante Já descobri Que existe outra mulher tomando o meu lugar Manda de lado Manda de lado Manda de lado Manda de lado Que existe outra mulher tomando o meu lugar Porque você não quer dizer que você tem um amante Já descobri Que existe outra mulher tomando o meu lugar Por que você não quer dizer que você tem um amante Já descobri Já descobri Que existe outra mulher tomando o meu lugar Por que você não quer dizer que você tem um amante Por que você não quer dizer que você tem um amante Já descobri Que existe outra mulher tomando o meu lugar Cidade 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 Diz que está pensando em mim, que está querendo me ver Diz que está me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta, que sorte a nossa Diz que está pensando em mim, que está querendo me ver Diz que está me lembrando bastante, acredito em você Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer e eu também tô querendo você Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta, que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido não, que não foi por acaso Se o amor bateu em nossa porta, que sorte a nossa Que sorte a nossa Que sorte a nossa